Ele manja. Na época, o Barba, o Calango, ele falou o seguinte, eu preciso deixar o PT meio PSDB, ele chamou o Haddad. Porque o Salis não aceitou. Isso dá uma tucanada no PT, ele chamou o Haddad, o professor. A diferença é a quantidade de banhos que toma por semana, antes que o tucanada toma mais, o resto é tudo igual. Ué cabrante. Mas a questão, Emílio, é a seguinte, de fato, num governo em que você tem uma quantidade de ministros tal, alguém comentou outro dia lá em Brasília que o Lula, nas reuniões de ministério, não sabe nem o nome dos ministros. Porque o cara transformou um governo. Não, ninguém sabe. Não sabe, ninguém sabe. Quer dizer, o cara olha pro ministro assim, ô ministro da integração, o cara não sabe o nome do ministro. Quer dizer, um governo que você, o presidente da república, não sabe nem o nome dos ministros que ele próprio tem, os 37, que é um absurdo. Nós tínhamos 22 no início do governo Bolsonaro, virou 23, agora tem 37. Então, mas isso, mas isso foi uma coisa que o Bolsonaro fez, que pouca gente, porque todo mundo fala que, ah, Bolsonaro, Bolsonaro, foi o gabinete profissional. Técnico, técnico. O gabinete, porque você sabia quem era, quem era o... Agricultura. Quem era da agricultura, quem era da infraestrutura, você sabia quem era o da economia. Não tinha tanta gente. Você sabia o nome... Não, mas... Não tinha tanta gente. Tem 22, mas você sabe... Hoje você não sabe um, porque tem muita gente. Você sabe o Jaiminho, porque o Jaiminho é... Não é só porque é muita gente, também é porque é muita gente. Mas gente irrelevante. Gente ruim. Gente ruim, no sentido de que não representa valores técnicos para estar naquela pasta. Então, como a pessoa é irrelevante, ela podia estar em qualquer outra pasta, ninguém se importa em dizer, ó, fulano, eu ministro disso. Não tem as credenciais para ter essa posição que eles ocupam, né? A maioria deles. Não todos.